Olá pessoal, boa noite, voltando aqui mais uma vez, voltando aqui de novo e dessa vez pra gente conversar com essa diva maravilhosa que a gente tanto ama, não é verdade? Nós estamos agora recebendo uma pessoa muito linda que eu amo e sou fã. Um beijo aí pra vocês, Leide, Fábio, a todos vocês, esse trabalho que a gente tá fazendo desde março é um apoio da CTO, Clínica Odontológica de Estética de Lauro de Freitas, da IR Design, que faz os nossos cartes e também da Albará Design, que faz essas joias lindas que eu uso. Nesse instante eu estava com o pessoal, estava com o Tiago Rocha, esse grande jornalista e que foi assim uma grande aula. Quero mandar um beijo pro fã-clube Afropop da Margarete Menezes, que já chegou aqui, o Fábio, o Sostenes, Moisés, meu amor, camaradinha na área, cadê Dígia, Luine, Fábio, Leide, a todo o pessoal que tá chegando. Vamos mandar aviõezinhos pra galera, pra que todo mundo venha aqui assistir. Bem, a live vamos abrir a roda. Nós recebemos vários artistas, jornalistas, pessoas super interessantes, né, religiosos e tal, que eles contam a sua história, né, como eles começaram a carreira, como eles chegaram no mundo da arte, no sucesso, no glamour, porque não é fácil chegar no glamour de jeito algum. Maga já tá chegando, Maga já tá vindo. Obrigada, viu, Sostenes? Obrigada. E o mais bacana é a gente conhecer um pouco dessas pessoas, que afinal não é fácil ser, né, uma celebridade ou, né, ser um grande jornalista. Não é fácil. Um beijo aí, boa noite a CTO, nosso patrocinador. Boa noite, Moisés, maravilhoso. Então, gente, as lives vamos abrir a roda, ela vem de uma ideia da gente poder estar conhecendo um pouco os nossos queridos artistas, artistas, as pessoas que nós amamos, sabendo um pouco como foi a adolescência, como foi chegar na arte, que não é fácil, não é verdade? Então, assim, um beijo pro fã clube da Margarete, que tá chegando aqui também. É, estamos aqui, a rainha tá chegando, nossa querida, maravilhosa, tão linda, que a gente ama tanto, né? Bem, gente, a Margarete Menezes é filha de pescador, nasceu ali, na Península Itapajipana, tem 33 anos de carreira de puro sucesso, nosso orgulho, essa grandiosa mulher guerreira maravilhosa. Tem mais de 15 obras lançadas, muitas turnês internacionais, presença marcante no nosso carnaval brasileiro. É a representante da cultura afropop no Brasil e no mundo, tem várias honrarias pelo mundo, vários troféus internacionais importantes. Ela é uma das cantoras mais amadas do Brasil. Um orgulho pra Bahia, um orgulho pra arte brasileira, uma libriana, cantora, compositora, atriz, violonista, empreendedora, ativista social. Maga, como a gente chama carinhosamente. Ela é uma pessoa que a gente, que a gente simplesmente é apaixonado pelo jeito tímido que ela tem, porque ela chega no palco, naquela luz toda, mas é um dengo, uma timidez, um carinho, uma acolhedora demais com sua música. E eu sou muito fã, eu sou apaixonada por ela. Quem não é apaixonada por Margarete Menezes, não é verdade? Ai, que linda, 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 linda. Ei! Nossa, te ver, viu? Ai, obrigada, viu, por você ter aceitado o meu convite. Espera aí que eu tô ajeitando aqui essa luz, tá um pouquinho... Eu tava entrevistando o Tiago Rocha agora, que é um grande jornalista, ele trabalha com o Sônia Abraão, ele mandou um recado pra você, ele disse que ama você demais. Obrigada. Que ele tem verdadeiro fascínio pelo seu trabalho, que um dia ele quer abraçar você, eu disse que ela é maravilhosa, ela é acolhedora demais. Obrigada, Sara, viu, pelo convite aí, viu? Você também que é uma pessoa muito importante pra todos nós, né? Ah, obrigada. Toda a minha geração tem muito a lhe agradecer, né? Pelo seu pioneirismo, pela cantora maravilhosa, uma grande escola, viu? Obrigada. Você também, minha irmã. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa live foi criada, Maga, desde março, pra que a gente pudesse trazer um pouco de alegria, de carinho pras pessoas. Nesse momento, a gente precisa acolher o outro, né? Sim, com certeza. E eles nos acolhem também com muito amor. E com isso, mostrar a nossa história, a nossa parte humana, né? Como nós começamos o nosso trabalho. E assim, você tem uma história grandiosa. Você vem, você é filha de pescador, você vem da Península Itapajipana, Você começa no teatro. Pra quem não sabe, gente, essa mulher é uma grande atriz que participou de vários espetáculos, participou de muita coisa bacana dentro do teatro. E aí, eu queria que você me falasse como nasceu e viveu Margarete Menina ali na Ribeira, naquela região da Cidade Baixa. Como é que tudo começa? Olha, Sara, eu assim, graças a Deus, eu acho que você também vem de Itapajipana, né? Aquela área ali, minha mãe... Nasceu em Itapajipana. Pois é, minha mãe veio de Ilha de Maré. Meu pai também. Novinha, né? Esse Ilha de Maré também... Meu pai também nasceu em Ilha de Maré. Olha, rapaz, olha que coisa, né? Pois é. Ali de Bananeiras, né? Minha mãe é de Bananeiras. E aí, foi morar... Quando ela veio, foi morar logo ali na Avenida Beira Mar, né? No Poço Tanheiros, né? Todo mundo vai morar ali. É porque, assim, a Ribeira, né? É o lugar onde acolhe o pessoal que veio do Recôncavo. Que veio do Recôncavo naquela época. As coisas eram trazidas, né? Dali pelo Rio Paraguaçu. E todas aquelas outras ilhas que tem ali. Ilha dos Frades. E chegava pela Ribeira pra abastecer a cidade, né? As coisas que vinham dali do Recôncavo da Bahia. E aí, o primeiro porto era Ribeira, era considerada a capital do Recôncavo, né? Era considerada a capital do Recôncavo. O Salvador também é Recôncavo. O Salvador ainda tá dentro da região. Principalmente aquela ponta ali de Itapajipo, que eram várias ilhas, né? Itapajipo não era assim. Aí depois... Meu tio, eu ainda tenho um tio, tio Carlito, ele fez 80 anos há pouco tempo. Ele disse que ele vinha de Saveiros e eram várias ilhas até a Caminha de Areia. Tanto chamado Caminha de Areia, né? Aí o tio foi um aterro, aterrou ali. Sim, ali tudo. Depois Alagaz e tal. Mas quando eu nasci, minha mãe morava na Boa Viagem, né? Meu pai trabalhava também num armazém lá. Meu pai vem de Emburana de Cheiro, que se tornou, chama-se agora Antônio Cardoso, que era da região vizinho. Perto de Pera, né? Isso, perto de Pera, justamente, então. Aí meu pai vem de lá. E aí esse trocamento na família, né? Do sertão com o mar, né? Então essa família é essa. Meu pai foi motorista, né? Trabalhou de motorista e ele fazia várias outras coisas também. Mas eu lembro disso. E meus tios, por parte de pai, que vinha da parte do interior, né? Trabalhavam na feira. Até hoje eu tenho os tios que ainda tem negócios na feira, né? Era tio Domingos, tio Cido, tio Fulô, que trabalhou com armazém, já falecido há algum tempo. Tia Lia trabalhava com manicure, enfim, né? Era uma família muito grande, tanto da parte de mãe quanto da parte de pai. E a gente tinha essa família. Eles gostavam... Parte de pai, meus tios faziam mágica. Eles gostavam de fazer mágica. Essas mágicas caseiras, né? E o limão, engola o limão, não aparece não sei aonde, a moeda. Meu pai fazia esses trutos. E eu tinha um tio, o tio Fulô, que ele contava histórias, contador de histórias. Cada história fantástica que ele sabia, ele contava pra gente, criava passarinho. Então a gente teve esse momento lúdico com a nossa família. E a família de meu pai também já gostava muito de música. E eles mesmos, assim, naquele tempo, eu me lembro que meu tio, domingo, tinha aquela vitrolazinha, sabe? Pequenininha. E meu pai é a pequena. E depois da boa viagem, quando meu pai casou com minha mãe, aí eles foram morar nos Alagazos. Minha mãe, eles conseguiram comprar uma casa. Naquele tempo, os Alagazos não era aquela coisa acabada. Não, não. Meu tio morava lá, eu amava ir pra lá. Era casa de palafita, com quartos, com tudo, com varanda. A casa nossa era linda, era uma casa de três quartos em cima da coisa, sabe? E tinha tudo. O único problema era que, de vez em quando, a ponte, quando tava podre, caía, né? Todos os... Ou a madeira tava sobra. Cara, eu caí da ponte várias vezes, cara. É um negócio louco. E aí tinha aqueles meninos que faziam aquela catraia, né? Catraia. Cugida. Gente, loucura. A catraia são caixotes que os meninos enchem com isopor, né? É. Então, aqui, a gente tinha isso. Aí, da volta de catraia, ela tinha que ser uma coisa fugida, né? Não podia ser, né? Porque era o maior perigo, né? Mas existia isso. Pescava da varanda mesmo, assim, aquelas... Pô, velho, da janela. Da janela ali. A gente bem menina, né? Eu me lembro disso. É, mata. Então, minha infância teve tudo isso, sem falar que Itapajipe é um lugar, assim, com muitas festas, né? A verdade. Minha tia ainda mora até lá. Você conhece minhas primas, Virgínia, Nívia, minha tia Célia. Pô, tia Célia. De muito tempo era Ribeira, assim. É, minha tia de Maré. Ah, meu Deus. Olha que coisa, né? É, menino. Pois é. Tô dizendo que a gente tem babado. Deve ter, né? Ilha de Maré é um lugar, assim, com uma tradição de samba de roda. Lá é o único lugar que ainda existe. Aqui na Bahia, é renda de birro, né? Renda de birro. É, sim. É o único lugar na Bahia que existe renda de birro é Ilha de Maré. Ainda existe algumas renda de birro lá, né? Tem um monte. É uma memória muito forte da nossa cultura também. Muito, muito. Sabe quem é Berico? Você sabe quem é Berico? Quando você chega... Berico é o primeiro lugar que você chega no barco, que até hoje você tem que entrar na água pra você ir em Ilha de Maré. Sim, sim, sim. Só a outra parte que tem a pontezinha ali, né? É. Aí tem Berico e tem uma chácara. Aquela chácara foi onde meu pai nasceu. Meu pai nasceu ali. Olha só, cara. Que coisa, né? É, o pai dele era delegado ali em Paripe e a minha avó era professora. Olha isso. Uma negra linda aqui de lá, porque a Ilha de Maré tem mulheres lindíssimas, velhas negras. É, o povo de Ilha de Maré são belíssimas. São belíssimas. E artistas. Tem um arquétipo muito bom. Tem um povo que gosta de samba, né, velho? Que negócio tem. E a segundona de Ilha de Maré, né? Que a galera vai, rouba a galinha de madrugada, vai pro lado e as mulheres fazem sopado, né? Com pirama e tem o samba de roda. Mas enfim, eu quero que você fale da Margarete no teatro. Porque é grandiosa a sua história no teatro. Não, o que aconteceu no teatro é o seguinte, eu ganhei nessa coisa, minha coisa com música vem desde criança mesmo. Minha mãe, aos 15 anos, eu ganhei um violão, né? Mas antes disso, na escola, eu sempre cantava, a professora voltava pra cantar. Era uma coisa natural minha de ter a voz e ter... Por esse fato, meu avô tocava violão, né? Então eu ficava... E quando eu ganhei meu violão, comecei a tomar minhas aulas de violão com o seu nonô, que era professor de matemática, na terceira sessão, naquela sessão. Depois que nós moramos nos Alagazes, nós fomos morar no Largo de Roma. Eu morei lá também. Numa casa... Perto do Pipeiro. Aquela casa vizinha da irmã Dulce ali, daquela cidade... Ela morava naquela casa, aquele quintal enorme, que tinha várias bandeiras, que meu pai trabalhava na Empório, e aquela casa pertencia à empresa, né? Mas era uma casa que eles separavam pros diretores. Mas como ela era separada das outras pelo campo do SESI, o pessoal não gostava de morar ali, o pessoal que vinha de fora. Cada cheiro de cigarro e de chocolate que a gente... E eles aí ofereceram ao meu pai aquela casa. Não é por isso não, porque essa casa ficava vizinho à irmã Dulce, que ainda era o hospital, ainda pequeno. Sim, eu sei. Aí tinha o campo do SESI, essa casa arona, com um quintal enorme, e essa irmã Dulce, sim. E aí eles ofereceram, ficava em frente ao abrigo do Pedro II. Eles ofereceram essa casa pro meu pai morar. Aí foi ótimo, porque eu tava na minha primeira infância, segunda infância, ficamos ali uns sete ou oito anos naquela casa. E de lá nós fomos pra Vila Operária. Ali eu tinha o Colégio Luiz Tarquínio. Ali que era mais perto da Sonda Cruz. Sim, ali que era o cheiro de cigarro. Exato, era isso mesmo. Isso aí. Aí, ali na sessão, foi quando eu comecei a estudar no Colégio Luiz Tarquínio. Minha vida letiva, até formar, eu me formei em artes grátis, foi toda no Luiz Tarquínio. E ali foi que quando começou a ter o curso de teatro na escola, professor Reinaldo Nunes, aí eu comecei a fazer teatro na escola ali. Mas todos os meus personagens sempre cantaram, tanto lá quanto depois que eu saí do Luiz Tarquínio. Eu fui convidada a participar do projeto Troca de Segredos, né? É. Troca de Segredos. Aonde? Nós começamos ali. E foi muito, muito legal também. Foi um lugar muito importante pra mim. Foi a primeira vez que eu cantei pra grande público, quando o orquestra do Maestro Vivaldo da Conceição... Sim, maravilhoso. O Maestro Vivaldo me convidou pra eu fazer uma participação. Foi um negócio assim tão... Ah, minha Maria, é fuzil pra mim. Imagina. Então, até hoje, marcou muito a minha memória aquele momento, né? E aí fazia teatro e cantava na noite. Ficava naquela coisa. Até quando o Djalma me convidou pra gravar o Paraó, né? Em 87. Maravilha. Foi a partir daí que realmente... Já em 88 eu gravei. Aí começou mesmo essa coisa com a música. Mas foi muito importante pra mim ter feito teatro, porque o teatro dá consciência do desdobramento cênico, do desenvolvimento, a questão da interpretação. O teatro também trabalha muito a sua... A questão de você ter a sua posição também, ter o seu direcionamento, buscar um direcionamento pra sua arte. Então, foi muito bom pra mim. Mas, antes disso, teve aquela... Você me convidou. Na verdade, não. Bocão. Quando eu cantei... Bocão Batera. É, o Troféu Caíme. Eu ganhei a primeira ideia de 85. Bocão tocou comigo, fez parte da banda, né? Da segunda banda, aliás. A primeira banda era Bum. Aí, quando o Bocão substituiu, o Bocão tava tocando pra você e você começou a procurar gente pra fazer a banda pro carnaval. Foi. Aí eu fui lá fazer o teste... Fiz o teste lá com a sua banda e você me colocou. Eu tinha feito um teste com a Demada Furtacor, a banda Furtacor, né? E aí foi nesse período, mais ou menos, que o Bocão me falou de você, que você tava procurando. Aí você morava lá ainda. Morava na Cidade Baixa. Foi o Bonfim. Bomfim. Foi o Bonfim. Aí eu fui, né? Lá e aí fiz esse carnaval com você. Foi a primeira vez que eu fiz o carnaval. A gente, antes, aí teve algumas apresentações. A gente viajou, foi pro interior. Era uma galera assim... Era a Bibap, né? Fernando Bibap. Era, era, era. Depois entrou o Jorginho Brasil no lugar de Bocão. Foi, foi. Eu fiquei só esse período, fiz só o carnaval. Mas foi muito legal também, aproveitou. Foi massa. E a gente se encontrava tanto, meu Deus. E, assim, eu via... Eu chamava... Meu Deus, é a Tina Turner brasileira. Eu falava, é a Tina Turner brasileira. Mas eu quero saber que você é o seguinte, Maga. Você namorou muito no Forte ali de Monte Serrado, Monte Serrado? Era o point da galera, né? Era aquele lugar ali, ele foi no Monte Serrado. Tinha aquele infernil ali na... A ponta do Maitá. Tinha o infernil ali na ponta do Maitá. E a gente fugia, foi aquele infernil. Não podia, né? Mas era ali, luzes negras, aquela coisa. Era um negócio assim, do nosso imaginário. Ele era bom demais. Eu tive um namorado, o nome dele era Bonfim. Lá na época do Coral, da coligação Mariana. E aí, ele... Um dia tinha aquele presente de Emanjá. Porque tem um presente de Emanjá. Sai dali, né? Até hoje ainda tem aquilo ali. Aí, um dia, o Bonfim... A gente foi assistir o negócio. Ele aí roubou. Alguém vacilou com o bilhete. Roubou o bilhete. Pegou o bilhete. Que a pessoa tinha comprado pra embarcar no barco. Ele aí pegou e me deu, cara. Eu aí fui. Só que eu não tinha avisado a minha família que eu ia pra lugar nenhum. Menor de idade e tudo. E eu fui lá naquele presente de... Cara, o negócio demorou, rapaz. Quando eu... O pai deu uma hora, duas horas. Nada de eu voltar. Três, quatro, cinco. Eu fui chegar em casa. Sete, oito horas da noite. Meu pai... Oi, surra que eu tomei, viu? Rapaz, eu fico pesando. Oi, surra, velho. Olha, de lá da... Quem não conhece a Península Itapajipana... É porque tem gente aqui de várias partes do mundo. É um lugar lindo, grandioso. É lindo. Grandioso, grandioso. E assim, é um lugar onde veio Franklin Menezes. Sim. Onde tinha a Banda Mel. Meu Deus, aquelas meninas que faziam parte da igreja da Boa Viagem. Era o do coral Hugo Rossini. Que na época eu cantava no coral da Congregação Mariana da Boa Viagem. E eles tinham também o coral Hugo Rossini. Que era o coral fantástico. Lindo, lindo. Maravilhoso. O coral dos jovens. Maravilhoso. Tinha o Asmar, que morava no Belvedere. Isso. E a Mandinha ficava tocando aqueles meninos todos. Que vieram da Ribeira. Vieram da Ribeira. Isso também. A banda... Muitos artistas. A banda Cheiro de Amor também, né? De Roma. De Roma. Aqueles meninos ali, sim. É, de Roma. O Camaleão ensaiava ali também. No Caminho de Areia. Também tinha... Muita gente. Como é o nome dela? Norminha, não. Aquela outra cantora. Ah, tem tanta gente. Jerônimo morou na Ribeira. Jerônimo. Simone, cantora nacional. Simone, que é prima de Jerônimo, né? Que também morou na Ribeira. Aquela Boa Viagem. Ela tinha, sei lá, que são sete cordas que eram por lá, né? São regionais. Muita gente. Grandes percussionistas. Grandes percussionistas de lá. Então, assim, a Ribeira é um lugar muito... Book Jones, né? Book não. Book é de Piripiri. Ah, de Piripiri. Book, Nácia Freire. Ah, certo. Essa galera já é de lá. Mas que vivia lá também. Que vivia lá, né? Vivia lá. Ali sempre foi muito efervescente, né? Porque você vê as festas que tinham, né? A festa do Bonfim. Festa da Boa Viagem. Festa da Ribeira. A mudança da Massaranduba. Lavagem do Bonfim, né? A segunda-feira gorda. A segunda-feira gorda da Ribeira era demais, né? Porque, assim... A festa saía do Bonfim pra Boa Viagem. Não, era Boa Viagem, Bonfim... E do Bonfim pra Ribeira. E que as mudanças das barracas que eram feitas também durante a festa, né? Sim, sim. O pessoal saía transportando as barracas pela cabeça, no meio da galera. É outra coisa que não parava. E, ó, você sabe que é Moisés, não sabe Moisés da Ribeira? Tem Moisés de cafezeiro. É meu primo. Moisés é meu primo. Ah, você é da família cafezeiro, né? Ah, então. É, Moisés é primo de Virgínia. Ah, cara. É tudo de Ilha de Maré. Todo mundo... É, que a família cafezeiro ficou com uma parte dele de Maré. E aí a família da Maré e da minha mãe ficou com a outra parte, né? Pois é. Tô dizendo que a gente é parente. Olha, se me focar o negócio... É, cara, que fozinho. Eu vim de Ilha de Maré, minha senhora. Olha, velha. Graças a Deus. Ah, que beleza. Deixa eu te falar uma coisa. Eu lembro que você fez parte da festa... O Menino Maluquinho. Você fez alguma coisa de chico. É, eu fiz uma partida. Qual foi? A Delá de Amorim. Foi uma experiência pra mim, né? Aquilo ali. Na época, como eu andava também muito ali com o pessoal do teatro, do Teatro Vila Velha, né? Então, tinha a Delá de Amorim, tinha o Antônio Cabuz, né? E que eles faziam parte ali, tomavam conta daquele teatro, né? E, na época, eu participei, participei. Tinha também... Era o Jorge Silva, o Jorge Silva, o Sérgio Silva, que eram dois irmãos. O Jorge até morreu. Tinha um Adailton Araújo. Adailton... Não era Araújo, não. Ele fazia muitas peças de teatro também. E teve essa montagem do Menino Maluquinho, que eu fiz uma música. O Menino Maluquinho. Fiz uma das músicas da trilha sonora. E eu ficava fazendo... Fazia soloplastia dessa peça lá. Com a Delá de Amorim. Com uma experiência também muito legal. Eu fiz parte desse grupo infantil. Eu fiz um outro também, parte de um grupo infantil também de Tereza, né? Que era do Ciclo Troca de Segredos. Que era muito legal também. A gente fazia aqueles bonecos... Aqueles fantostezinhos de boneco de pano. Fiz parte da peça... O Inspetor Geral. O Tiro no Coração. Colagens e bobagens. Colagem. Então, foi um momento muito bacana pra minha carreira. Eu imagino. Foi lá que eu conheci Márcio Meirelles, Fernando Guerreiro. Maravilhoso. Conheci essa turma toda nessa época. Vavá Mugavá. Do Balé Folclórico da Bahia, né? Sim, Vavá. Meu amigo. Até hoje, assim, querido. Maravilhoso. Uma turma muito bacana. Rosângela Silvestre, que era da parte de dança. Mas eu conheci nessa época. Muita gente legal. Muita gente legal. Muita gente boa. Eu fiz parte do Viva Bahia, né? Com a professora Emília Freccardi, com o Carlos Moraes. Tem uma vez que nós fizemos uma viagem com o Viva Bahia. É, essa galera toda, né? A Silvana Magno. Silvana Magno. É, várias pessoas dessa galera toda. O Balé Folclórico, né? Vavá, as nebrinhas. Essa galera veio do Viva Bahia. Maravilhoso. E aí, todos nós temos muito respeito com o professor Emília. Ontem eu estava conversando com o Aldri. Eu fiz ontem, né? A live com o Aldri, que te ama também. O Aldri também começou com essa galera também. Ele vem do teatro, né? Ele vem daí. Veja só, você foi uma pessoa que interpretou o primeiro samba reggae. Que você participou do single do Djalma Oliveira. Essa pessoa que a gente ama. Uma música do Luciano Gomes, esse grande compositor. E que vendeu 100 mil cópias na época. Gente, vender 100 mil cópias na época é como hoje, por exemplo, uma música na plataforma... É bombar. 5 milhões de acessos. Não é verdade? É como se hoje tivesse 5 milhões de acessos, um EP, por exemplo. Não era fácil vender 100 mil cópias. Porque um disco custava como se fosse hoje 300 reais. Quase ninguém tinha acesso a comprar um disco. Então, quem vendia 100 mil cópias era uma loucura. Eu lembro que essa música estourou com você, que foi lindo demais. Eu lembro que quando eu vi você cantando com o Holodun nos Estados Unidos, eu chorei quando eu vi na televisão, porque era a coisa... Toda vez que eu vejo você cantar, eu me emociono. Na sua live, eu fiquei tirando o pop. Gente, eu sou fã. Eu sou fã. E amo ver você. Obrigada, meu querido. Eu amo de coração, assim, de ver você fazer sucesso. Eu amo ver meus colegas fazendo sucesso. Cantando, sabe? Eu me arrepio. Olha pra aqui. Eu não sei se dá pra ver. Eu tô muito arrepiada. Eu amo, gente. Eu amo ver o sucesso do outro. Porque quando você faz sucesso, você me representa. Você tá representando a Bahia. Você é uma parte de... Todos nós somos pessoas que cantamos o Axé Music, que é essa grande mistura de células, mas que cada um tem um estilo próprio. Cada um tem sua personalidade. Com certeza. Cada um tem seu lugar. Cada um tem... E é tão lindo, sabe? Quando a gente vê... Eu fico até aqui, gente. Olha. Não sei se tá dando pra ver. Tá mesmo, tá. Aí, perdoa. Eu fico... Eu juro. Você tem um... É. Quando eu vejo o André, quando eu vejo a Daniela, quando eu vejo a Ivete, quando eu vejo todo mundo, eu tenho paixão. Eu tenho muito respeito. É por isso que você é mãe, né? A mãe. É, mas não é isso. Eu tenho respeito pela história de todo mundo, sabe? De todos. Isso é que é bacana. Porque eu acho que é importante a gente saber também esse lugar, né? Porque, assim, todo esse processo que aconteceu aqui da música da Bahia, dessa música contemporânea, que aí a gente... Não é a música em si, mas é o movimento, né? É o movimento. Deve ser chamado a Cher Music, que é feito por exatamente isso que você fala, né? Eu não consigo pegar isso e particularizar em nenhuma direção. É. Ah, é assim assado. Não, porque, assim, é composta em vários desdobramentos. O que veio antes a geração de Moraes, a geração do... Se fosse um livro que fez o negócio do trio elétrico. Aí teve muita gente que cantou antes da gente. Então, assim... E depois nós conseguimos... O que aconteceu com a nossa geração também, que nossa geração veio no momento, além da efervescência musical, que provocada pela geração anterior, que a gente se inspirava neles, né? Com tudo aquilo que tinha ali. Teve também o evento do... A interferência no Carnaval, que quando nossa música chegava, chegava em cima do palco próprio, que era o trio elétrico, não é isso? Então, assim, quem é que tinha isso? Só nós. Só aqui. Só o que aconteceu foi que algumas pessoas criaram uma concepção de se adonar desse processo, né? Sim. E a partir disso aí não ficou legal, porque particularizou, porque criou um grupo, uma coisa de privilegiados, no sentido de que... É verdade. Então, aí pronto. Quem estava ali dentro da panela, estava bem. Quem não estava ali na panela, você não estava, entendeu? E isso não foi bom. Isso não foi bom. Foi uma visão muito... Deu uma parada. Quer dizer, só aqui, porque aí começou a acontecer que parecia que só tinha cinco, seis artistas ou dez, assim, na Bahia, só era aquilo. Enquanto que aqui a coisa estava fervendo, né? Com tantas pessoas fazendo coisas maravilhosas. Então, por esse lado, não foi bom. Quando restringiu a parte comercial, fez esse processo, pensamento de restringir por uma questão de falta de visão, eu acho até. Eu acho que isso é uma falta de visão. Isso que não foi legal. Mas o que continuou acontecendo, essa perversência musical, que é própria nossa, da mistura, por causa também do nosso legado afro, que é muito amplo, e que não cabe em panela de ninguém. Não cabe em panela nenhuma, entendeu? Então, não adianta. Isso aí ninguém vai conseguir acorrentar. Tanto que hoje a gente está vendo aí Baiana Assista, um monte de gente. Ah, maravilhosa. Fazendo outras coisas, sem se preocupar com o voto, de nada. Eu acho que isso é o mais importante. E o mais bacana, Maga, é quando você assiste, por exemplo, o Baianá Assista, você se vê ali. É. É porque o cu é muito aberto. Eu estou falando de um lindo da banda Reflexo aí. É, tem muita gente massa. É, que legal. Muita gente bacana. Tem Dóinha Prata, que é uma grande produtora, que é irmã de Ivanzinho, percussionista também. O Jada é meu primo. Tem um monte de gente bacana. A Glorinha de Minas Gerais. Tem muita gente, gente. É muita gente boa. Alguém falou, viu? Muita gente linda. Que seu fã-clube está aqui. Que ajudou muito na educação. Mandar um beijo, viu? É porque é muita coisa, né, Sara? É. A gente, quando fala... E por isso que quando eu procuro falar disso, eu tenho que buscar essas memórias. A gente tem que visitar e tem que agradecer, né? Essas pessoas que vieram na frente, que puderam também. É o que eu falo. A geração nova da música baiana já pega, na verdade, uma estrada asfaltada, né? É. É verdade. A gente é que sabe isso. Você colocou bem. É que eu ia cantar cinco, seis horas de relógio. Que técnica foi essa que conseguiu desenvolver aqui de uma maneira que foi natural. Mas a gente que sabe que a gente sofria. Primeiro, até conseguir entender que você tinha que ter a pornodióloga, o torrinodolaringologista. Não tinha nada disso, não. A voz, tinha a hora que a voz ia para o saco. O saco, quer dizer... A gente não sabia nem como é que você cantava. Conseguia cantar. O pé não dava para... Ai, Maria, que loucura. Então, eu acho que... Os percussionistas que sofriam, né? Porque é uma percussão. A percussão não parava, né? Então, não tinha negócio de intervalo. Hoje não. Hoje é assim, ó, vou descer, para um pouquinho o trio. Antigamente não, não tinha que ficar cantando. Que loucura. E o engarrafamento ali... Engarrafamento, o trio quebrava. Ninguém tirava o trio da frente. Hora e horas, aquelas duas paradas. Eu teogerizo a trilha de parado. Às vezes a gente faz show com o trio parado. Mas trio, pô, foi feito para andar, caramba. Eu fico... Uma vez eu estava cantando na barra. Chechel estava morando no Ceará. Aí eu trouxe o Chechel de volta. Eu falei, não, você vai fazer o Carnaval de Salvador. E aí ele veio. Quando ele chegou, eu peguei o trio dele. Eu estava atrás do trio dele na barra. Gente, eu me arrependi. Eu falava no microfone. Ai, como eu me arrependo de ter trazido você. Gente, ele estava num gás de cantar que já tinha umas seis horas. Ele não saía da frente. Quando a gente acabou de tocar, já era de manhã. Eu falei, gente, eu saí. Era nove horas da noite. É um é fundo. Aí eu falei para ele, por que eu trouxe você, Miser? Eu estou aqui arrependido. Não, e ele muito tempo sem tocar, né? Ele quis aposentar, né? Gente, ele surtou. Está parecendo o povo na pandemia saindo. Todo mundo surtou. Não, eu acho engraçado o seguinte. A gente quer vender a badá no último dia de Carnaval. Aí fica horas. Porra, que loucura. Bicho, tem horas que a gente fica assim. O povo está reclamando. O povo aqui está reclamando. Você está com violão aí para tocar pelo menos um ano. O povo está querendo que você cante, minha velha. Cante alguma música, pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui. Não, gente. É tanta conversa para botar em dias que tinha que ser umas três horas de lá. É, Sara. Que buraça mesmo. Deixa eu ver, Sara. Eu vou cantar uma música, Sara, que eu fiz com Jorge Portugal. Ah, que lindo. Uma participação que ele fez. Tem uns dois anos isso. A sua música chama... Deixa eu ver aqui. Essa música chama Coisa Milena. Até sua homenagem, Sara. Você é uma galera do Gantua Convida um povo do Curuzu Que a nossa festa vai começar É gengibanto e ouro banaco E muita gente também virá Somar com o brilho da nossa cor O mundo inteiro se arrepia Nessa magia dança do amor Se na Bahia tem E vem da África Tempera nosso gem É coisa milenar Se na Bahia tem E vem da África Tempera nosso gem É coisa milenar A balão chamada E a ouro A vida lá Negra, Tio A não se entender Bato o caché Se a gente tá aqui É porque Deus quer Chama a galera do Gantua Ouvida um povo do Curuzu Que a nossa festa vai começar É gengibanto e ouro banaco E muita gente também virá Somar com o brilho da nossa cor O mundo inteiro se arrepia O mundo inteiro se arrepia Nessa magia dança do amor Se na Bahia tem E vem da África Tempera nosso gem É coisa milenar Se na Bahia tem E vem da África Tempera nosso gem É coisa milenar A balão chamada E a ouro A vida lá Negra, Tio Aranha e Dendê Bato o caché Se a gente tá vivo É porque Deus quer Se a gente tá aqui É porque Deus quer O tio Sariana Ah, é muito massa essa música Você que trouxe essa Chegou também trazendo Essa latinidade Eu fiz com o Peixe Com o Alexandre Peixe Que eu amo O Alexandre Peixe Que eu amo Eu só ficava arrepiada Eu digo Ai, Alexandre Que coisa Ele é um grande compositor Ele é Ele é A Alexandre Peixe Fantástico E fala sobre o movimento Acropope Que é grandioso Olha, o movimento Acropope Isso aí é o seguinte, Sara Justamente uma coisa Que você falou Que é muito pertinente Porque a Bahia Nesse caldeirão De coisas que a gente tem E nosso legado afro Que é uma coisa Muito importante E que nos referencia Independente Porque é o ambiente É a nossa história Entendeu? Uns sabem porquê Outros não sabem porquê Mas na verdade Nos envolve E no caso No meu caso mesmo Que tem a nossa Tem a ancestralidade Temos mais Isso sempre norteou O meu trabalho Então O afropop é o quê? É justamente Isso que a gente faz Outro dia eu ouvi O Armandinho Explicando Como que essa formação De banda Que hoje a gente toca E bota em cima Do trio elétrico Chegou Na verdade Ele explica Que quando ele No trio elétrico Do pai dele Daquela primeira A formação de banda De trio Não era essa Essa formação de banda Era da banda Cor do som Que eles usavam E só que quando a gente Quando começou a vir A galera mais nova Pegou essa formação Da banda Cor do som E trouxe pra cima do trio Que ele fala É uma formação de banda Pop rock É isso mesmo Botou em cima do trio E todo o nosso legado afro Né? As células todas Tudo aqui que vem Dos blocos afro Esses maestros Da percussão Né? Então assim Isso é um comportamento Contemporâneo, né? Então o afropop é isso É o que nós temos A nossa memória E nós somos contemporâneos Nós somos aí Com as sonoridades No meu caso Tem uma pesquisa De sonoridade Uma pesquisa De conceito Conceitua a música Que a gente faz, né? Então, poxa Como é que você pode Explicar, por exemplo Você chega num Num show do Holodum Que tem traz todo Aquele legado E ao mesmo tempo É uma coisa super pop Super contemporânea, né? Como é que você explica Que sai de lá O Michael Jackson O Paul Simon O David Baird Os caras já estavam Na crista do pop O que que eles identificaram No som do Do samba reggae Dos blocos afro da Bahia Então não foi só uma coisa Não foi uma questão carnavalista Foi uma questão de sonoridade De contemporaneidade Então eu defendo Essa questão do afropop Até porque Nós negros Assim, quando a gente Tem uma irreverência Quando parece que é proibido É verdade A gente faz parte disso Então eu insisti Nessa questão Por uma questão Para defender esse legado mesmo Porque é nosso Entendeu? E até então Parecia que a gente Estava fazendo alguma coisa Que a gente só Entendeu? Só porque Essa coisa de querer Compartimentar demais Entendeu? Então não Não dá Então a gente precisa ter Nossa voz Não só representa Representa a sua atividade No filme Axé Music Do nosso querido Chico Que eu amo Maravilhoso Me perguntam Quem criou o Axé Music? Eu falo Os blocos afro Porque tudo veio dali Tudo veio dali Eu lembro que Eu nasci ali Naquela região Itapaz de Pana E depois eu fui morar No São Caetano Fui morar no Alto do Peru Eu sempre falo sobre isso Eu falo com muito orgulho Dois morros Aqui tinha o Curuzu E aqui tinha o Alto do Peru A gente pegava A gente pegava Skate ali na ladeira Descíamos a ladeira do Peru Subíamos ali O bairro Guarani E descia ali o Curuzu E ali tinha o ensaio Minha mãe pensava Porque minha mãe era evangélica E meu pai era do candomblé Minha mãe pensava Que eu estava na igreja E eu estava Menino Juro A minha referência Meu pai Meu pai O meu avô O pai do meu pai Era português E a mãe dele Era uma negra De Ilha de Maré Que era professora E meu pai Era aquele cara Metida besta mesmo Ele só ouvia música clássica Então a minha criação Foi ouvir Ademir de Fonseca Ouvir Todo aquele Angela Maria Jacó do Bandolim Essas pessoas Luiz Gonzaga Meu pai não ouvia Gil, Caetano Meu pai não ouvia Nada disso Eu tive que ouvir depois Os únicos novos Que ele ouvia Era Clara Nunes Ele gostava Meu pai também, cara E Martinho da Vila Era isso Era só Nelson Gonçalves Então eu cantava tudo aquilo E quando eu ouvia A batida do Ilê Velho Eu enlouquecia Era muito bom E aquilo foi Que me fez Quando eu cheguei Na avenida Com 14 anos de idade Eu cheguei Foi o meu primeiro carnaval O que eu cantei Foi a música do Ilê Entendeu? Foi a música do Ilê Preta, 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 pretinha Turupepada Preta, 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 pretinha Você é tão linda Mas parece uma bonequinha Ilê sou eu Ilê é você Somos negros Somos lindos De origem Rapaz, eu cantei isso Que coisa Eu nem conhecia essa música Eu cantei isso O vovô disse Cara, você lembra dessa música? Uma eu também saí Eu não conhecia Pois é Essa aí é a tica Sarajana, memória É muito louco, velho Então assim Quando foi um dia É, quando foi um dia Teve um show Não sei se você lembra De um show Que tava tendo pelourinho Aí te trocaram Lata de leite Um negócio assim Aí o artista daqui Podia trazer um artista de fora Aí disseram pra mim Sarajana, você quer trazer quem? Não sei o que Quer trazer Aí tinha Cassia Era Tinha um monte de gente Pra dar Eu quero trazer o Ilê Mas o Ilê é daqui Sarinha Você tem que trazer Eu quero trazer o Ilê Eu só canto se pôr com o Ilê Aí pôr de o Ilê Aí vovô tava em pé assim Aí eu cantei com o Guigui Eu cantando com o Guigui Aí eu olhei pra vovô Eu disse Eu não disse a você Que um dia eu cantava no Ilê Aê Você acabou de ir O que você disse É você cantando no Ilê Maga, cante mais uma pra gente Aí vai Pois é O que eu acho importante Eu acho importante Por que que acontece Você vê Como eu citei Paul Simon Paul Simon veio aqui Fez aquela pesquisa Com o Olodu e tal Mas pegou e levou O Olodu pro Central Parque Levou o Olodu pro mundo Então não ficou escondendo Não ficou assim Não reconhecendo Onde veio aqui Nem deixou de apresentar Nem deixou de falar Mostrou pro mundo O Olodu Hoje é um dos maiores representantes Da música popular brasileira Do mundo inteiro Então assim Eu acho que isso foi justo Porque deixou Mostrou lá Botou o Olodu lá O Olodu teve sua voz Falou com sua coisa Todo o ano que o Olodu construiu Né? Botou o seu talento Como uma coisa linda Né? Então assim Isso é você mostrar também Dar um lugar de falar pro outro Né? Porque tem gente que faz Pega e fica ali Nem fala Nem fala Nem fala Entendeu? Então essa invisibilidade Essa coisa que não foi legal E enfraquece 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 Com certeza Então Cante mamãe Vou cantar o que? Meu Deus O que você quer Música Ai Cante 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 Eu vou cantar Alegria da Cidade Por enquanto Todas são lindas Isso O padrão já é em Portugal Gás Não está na mão Né? É A minha pele de ébano é A minha alma no ar Oh Terra na porta Espalhando a luz do sol Espalhando a luz do ar Tem a plumagem da noite E a liberdade da rua Minha pele é língua, gente Minha leitura é toda sua Oh Será que você não se viu? Não entendeu o meu toque No coração da América Eu sou jazz Sou o rock Sou o rock Sou o rock Yeah, yeah, yeah Eu sou parte de você Mesmo que você me negue Na beleza Com a pochete Ou no baile do reggae Que-que-re-re-re-re-re Que-que-que-re-re-re-re-re Eu sou O sol da Jamaica Sou a cor da Bahia Sou a cor da Bahia Sou o Gustavo Bahia Eu sou você Sou você E você não sabia Você não sabia Liberdade Liberdade Curuso Atecomara Sou eu Falei Sou eu E tu E lê Aiê Nosso céu É todo E o mundo é um grande Queto O mundo é um grande Queto E apesar de um tanto não Tanta dor que nos invade Somos nós Alegria da cidade Apesar de um tanto não Tanta marginalidade Somos nós Alegria da cidade Apesar de um tanto não Tanta dor que nos invade Somos nós Apesar de um tanto não Alegria da cidade Acho que a menina Olá Nossa, Sarinha Meu Deus, meu Deus Mas, Sarinha, a gente perguntou uma coisa Só pra eu saber como é que estão Seus filhos, todos músicos, né, cara? Ótimos, ótimos O Mel é o meu diretor musical, guitarrista Mas ele é professor de inglês É mesmo, cara? No Sartre, o Daniel é arquiteto Trabalha com nossa amiga, né, Moema Maravilhosa, que eu amo O Gabriel é da área de administração É formado em pedagogia O Micael faz direito Tá com 22 anos E a Sara, minha filha, tem 13 anos Pois, rapaz, você também Foi igual o Humberto Gil Gosto de mim E tem os três netos Três netos, né? Eu tenho o Luca, que é do Mel Tem o Filipe, que é de Dan E tem a Sofia, que é do Gabi Que massa, viu? Porque, assim, eu conheci os meninos Eu conheci só os três primeiros, eu acho, né? É Os outros não conheci, não Mas que legal Você conheceu os dois Pra saber notícia Os dois mais velhos Foi, os dois Maga, me diga uma coisa Como você é uma pessoa Que, assim, você tem um trabalho social Lindíssimo Você trouxe pra sua comunidade Uma contrapartida fantástica Eu estive lá no Mercado EAU Eu fiquei apaixonada Meu Deus Enquanto sua irmã lá Falar Ai, meu Deus Que lindo Que maravilha Né? E é Eu fico deslumbrada Porque É uma contrapartida Que a gente dá pra sociedade Né? De tantos bens Que nós recebemos Divinos É, você também Tinha um trabalho social Na nossa época Não existia isso Eu tinha só na nossa Querida irmã Dulce Ali Que tinha vários cursos De costura De bordado Tinha vários cursos ali Mas, assim Nós não tínhamos Essa facilidade Que tem hoje Né? É, por certeza Tantos cursos maravilhosos E você oportuniza Aquele pessoal Que é um trabalho Lindíssimo Tem o Mercadeio Ou tem os trabalhos Que você faz Me conta um pouquinho Daquele trabalho bacana Pois é, né? Esse nosso A organização A ONG, né? A Fábrica Cultural Que tem 16 anos, né? Eu junto com Jaqueline Azevedo Querida Tá aí colada Há tantos anos Comigo E já que ela Uma vez fez um Fez um projeto Que Trabalhava com essa questão Da iniciativa De Organização social De ação social E voltou desse projeto Muito encantada Por isso, né? E eu já tinha também Algumas inspirações Né? De ter visto Quando o Brau fez também O Apracatum Aquilo foi Eu conheci também Um projeto chamado Casa Grande Lá no Ceará, né? E aquilo já era uma vontade Que a gente tinha Então juntou A Jaqueline também Ter gostado do trabalho Que ela fez, né? Com a Paula Rezende E aí pronto Começamos a pensar isso Criar essa E há 18, 16 anos, né? E até que Para dar manutenção disso Não foi uma coisa fácil E não é Trabalhar com a organização social Né? Você aprende Porque você não Tem uma formação É a vontade É a vontade Com o tempo Que você vai entendendo Como é que funciona A primeira coisa Que a gente tem que saber É que é uma grande responsabilidade Né? Muito E desdobra em outros acontecimentos Mas nós entendemos Que era legal Porque Como eu vim também Da escola Que teve um projeto Que foi justamente Um projeto de teatro Que era da Fundação Cultural Então eu sentia isso Que foi uma grande oportunidade Para mim E com esse histórico Nós quisemos também Fazer esse mesmo Oferecimento Então tinham vários cursos Para jovens A gente fazia vários projetos Então Muitos jovens Mais de 6 mil jovens Passaram pelos cursos Da fábrica E mais recentemente Nós criamos o Mercado e a O Né? Visando fazer uma circulação Dessa economia criativa Né? Com o artesanato Gastronomia Gastronomia Novos talentos Lançamento de livro Lançamento de moda Estilo de moda Então nós vimos ali Uma profusão De talentos Tanta coisa Que nós temos Então o Mercado e a O Surgiu Para fazer um movimento De ocupação Do espaço Que é o espaço Que nós temos Da fábrica cultural Hoje Que é a fábrica Nossa Senhora De Fátima E Antiga fábrica Nossa Senhora De Fátima E aí pintou Essa ideia De fazer isso Com o passado Nós fizemos Cinco edições Mas Uma Nós não fizemos E aí Quando chegou a pandemia Fora não fizemos Chegou essa pandemia Também agora Nós conseguimos realizar Por último Um curso de teatro Em parceria com a CETRE Para jovens Mas agora Nós estamos também Nós inclusive Estamos com uma Começando a pensar Uma ação Para ajudar lá A organização Porque realmente Demorou muito Então a gente Precisa de fôlego Para manter as coisas E nós temos aí Que pensam Então já estamos pensando Em fazer mesmo Um movimento Para auxiliar A organização lá Porque realmente Está difícil Para todos nós Mas existe Nós pretendemos Quando passar A gente continuar Fazendo essas ações A ideia Sarinha É criar realmente Aquele centro cultural Ali É maravilhoso Um lugar muito bacana E dá para a gente Fazer milhões de coisas Com certeza E a comunidade Participa Eu sei que é muito difícil Porque também Eu fui fundadora De uma entidade Sou fundadora De uma entidade Fui presidente Durante algum tempo Hoje eu não sou mais É Braulio Passos Que é o presidente Que é engenheiro de som E tal Ele que é o presidente E alguns alunos Que passaram pela ONG Hoje fazem parte Da diretoria Então é muito importante A gente ensinar As pessoas A gente dá oportunidade E muitas vezes Não se tem apoio A gente vai na luta Muitas vezes A gente coloca O dinheiro da gente A gente trabalha Faz o show E o único presente Que a gente tem É de ver aquela Transformação Daquela vida É com certeza Você encontrar E ver as pessoas bem É prazeroso Com certeza Ali em Itapazip Tem algumas organizações Que funcionam Tem o pessoal Dos alagados Com o centro Aquele centro comunitário Que é muito importante Maravilhoso Então tem A rede camp Que é a rede De todas as organizações Então graças a Deus Tem algumas pessoas Que não é fácil De manter A gente sabe disso Mas a galera Tá lá firme e forte É prevenção Prevenção Eu acho que é prevenção A educação É prevenção Pra tudo E eu acredito Muito na educação Eu acredito demais Na educação Da transformação Do ser Eu acho que Deus Sempre dá Eu acho que No momento que não se tem nada Deus A espiritualidade Ele manda pra gente Aquelas pessoas certas Sempre acontece alguma coisa Porque a gente faz É, mas tem que ter É ralação Mas chega Maga Chegamos no final Da nossa Nossa live Passo rápido Você é muito agradável De conversar Pessoa Esse coraçãozão seu aí Viu? Deus abençoe Essa alegria Quando voltar ao mercado Eu quero que você vá lá Cantar pra gente Vai ser assim Viu? Você lançou um projeto novo Também aí Aquela música linda Aquela música Que você me perguntou Pra cantar com você Que música linda Então a gente precisa Marcar pra gravar o vídeo Depois de passar tudo isso A gente pode gravar lá No seu espaço Sim, sim Ah, legal Pode ser, sim Pra gente lançar Nas plataformas Que vai ser muito bacana Mas assim Eu quero te agradecer muito Pra mim foi que eu Oso esse momento Eu poderia negar Isso pra você, né, Sarah? Nunca, né? Obrigada Por ter esse agradecimento Você que foi uma das pessoas Que abriu a porta pra mim Também no começo da minha carreira Sim, você Eu não abri Olha Eu não abri porta Nem pra você Nem pra Brau Eu apenas enxerguei Algo que todo mundo enxergava Que eram grandiosos Não aconteceu Só foi isso Ai, grandiosos Mais nada Vocês têm um talento De vocês São fantásticos E vão fazer sucesso Por muitos e muitos anos Eu quero agradecer a você Agradecer a todos Que estão aqui presentes Pelo carinho Pelo respeito Agradecer ao seu fanclube A sua produtora maravilhosa Tem uma galera do bloco Tem o CTO Tem uma galera muito bacana A Mara A Mara que tá aqui Que trabalha com o Del Feliz É produtora Que a gente ama Maravilhosa ela O Jaqueline O Jaqueline tá aí agora A Jaque O Moraes tá aqui também Davi Moraes Tem uma galera massa aqui Tito Oliveira tá aqui Tito Nosso amor Tipo é maravilhoso Lindo Eu amo Meu irmão Tá fazendo umas lives bonitas também De músicos Eu vou até convidar ele Ó o Juno Riso Propositor também Alô Juno Juno tem umas composições Muito bonitas Eu sei disso Robertinho Alô Robertinho Meu fã Maravilhoso Eu quero que você Maga Deixe uma mensagem E encerre cantando Uma canção E dizer que Todas as lives Estão no podcast Anchor Sarajane Oficial É só vocês irem lá E ouvir É A mensagem é que A gente continue se cuidando Porque O povo tá se comportando Parece que a pandemia Já passou Não passou nada Ainda temos aí Um grande Uma Uma grande Caminhada aí pela frente Infelizmente aqui no Brasil A atrapalhação Que veio de cima Atrapalhou a vida do povo Então Agora nós temos que ter Essa consciência Que a pandemia Que a pandemia tá aí Infelizmente É fazer os cuidados Que precisa Usar máscara Continuar lavando as mãos Continuar usando O álcool gel Tomar cuidado É claro que Na altura dessas As pessoas precisam sair Precisam trabalhar Mas entender Que não passou ainda Não dá pra ficar fazendo Ir pra praia Fazendo Pode até ir numa praia distante Que eu não acho Que as pessoas também Eu não acho que praia Seja insalubre Já que liberou o shopping Podia também Criar um sistema Agora a questão De ir à praia Que eu entendo É a questão Do transporte Como é que é Entendeu? Mas Eu acho que a praia É até saudável Mas a aglomeração A confusão A coisa de ficar Fazendo paredão Pelo amor de Deus Gente Por que que não pode Passar um tempo Sem precisar Fazer esse tipo de coisa Porque tem que pensar Na comunidade em si A saúde Quanto mais pessoas Se infectarem Mais vai demorar Essa coisa sair daqui Com certeza Obrigada Eu vou cantar A música Quereira Que tá no meu disco novo Linda Tá no Autêntica Viu? É um clipe bem legal também Que lindo Passa apressado Fugido da chuva Na boca aroma E gosto de dendê Queira Ou não queira Vai navegando O pensamento E eu Vejo marquises Sempre habitadas São cicatrizes Nos olhos ateus E queira Ou não queira Vai navegando O pensamento E eu Já estaremos Sempre em movimento Agiu e aberto Todo passo meu E queira Ou queireira Vai navegando O pensamento E eu Trabalho tem Trabalho tem Que ter Trabalho tem Trabalho tem Que ter De segunda A sexta-feira Papé cego Preciso comer Acho que a cidade inteira Vai navegando Vai navegando Nesse barco meu E queira Ou não queira Nessa cidade Até cair Colheu Queira Vai navegando Vai navegando Vai navegando Vai navegando